Excelente trabalho com as testemunhas. Você sabia de tudo? Pode-se dizer que fui informado. Ah tá, valeu mesmo pela assistência angelical. Meu coração quase foi arrancado do peito. Mas não foi. Eu pensei que os anjos deviam ser guardiões. Asas fofinhas, auréolas, tipo Michael Landon. Não idiotas. Leia a Bíblia. Os anjos são guerreiros de Deus. Sou um soldado. Ah é? E por que não lutou? Não estou aqui para pousar no seu ombro. Temos problemas maiores. Problemas? Tem gente sendo triturada aqui. Aliás, enquanto tudo isso acontece, cadê a droga do seu chefe, se é que Deus existe? Deus existe. Eu não estou convencido. Porque se Deus existe, o que Ele está esperando? Genocídio? Monstros assolando a terra? A droga do apocalipse? Quando é que Ele vai levantar o dedo e ajudar os desgraçados que estão presos aqui embaixo? Deus escreve certo. Se você disser por linhas tortas, eu arrebento a sua cara. Então, Bob tinha razão. Quanto às testemunhas, elas eram um tipo de sinal do apocalipse? Por isso estamos aqui. Coisa grande à frente. Eu quero saber que tipo de coisa. Você vai saber. Você precisa saber. O levante das testemunhas é um dos 66 selos. Tá bom. Eu acho que não são de coleção. Os selos estão sendo rompidos por Lilith. Ela fez o feitiço e acordou as testemunhas? E não foi só aqui. Mas 20 caçadores foram mortos. Claro. Ela escolheu as vítimas que os caçadores não salvaram para elas se juntarem contra nós. Lilith tem um certo senso de humor. É. E nós devolvemos os espíritos ao descanso. Não importa. O selo foi rompido. E por que romper o selo? Pense nos selos como trancas nas portas. Tudo bem. A última se abre e... Lucifer sai livre. Lucifer. Eu achei que Lucifer fosse só uma história do catecismo dos demônios. Isso não existe. Há três dias você achava que eu não existia. Por que acha que estamos aqui andando entre vocês pela primeira vez em dois mil anos? Para pegar Lucifer. Para isso é que nós viemos. É. Bom trabalho até agora. Belo jeito de tratar as testemunhas. Legal. Nós tentamos. Há outras batalhas. Outros selos. Alguns ganhamos, outros perdemos. Este nós perdemos. Nosso número não é ilimitado. Seis dos meus irmãos morreram no campo esta semana. Você acha que o exército do céu só vai seguir você por aí? Tem algo maior aqui. Você devia me respeitar. Eu tirei você do inferno. Posso jogá-lo de volta. Tudo bem? Qual o problema? Então, você não tem problema em crer em Deus e anjos? Não, nenhum. Então quer dizer que também acredita no diabo, né? Por que está me perguntando isso? Eu não tenho problema em crer 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 em Tchau.